Fala mano, aqui é Deus, eu sou o Oliveira e sim cara, hoje a gente vai jogar Day Day F Tomorrow E vocês pediram demais pra me trazer série, então eu vou continuar trazendo Mas pra mim continuar trazendo, cara, vocês tem que apoiar e deixar like demais aí E continuar pedindo pra me trazer, então pede a parte 3 que eu vou trazer a parte 3 Mas antes da gente continuar aonde a gente parou aqui, eu tenho uma coisa pra dizer pra vocês Vários de vocês não estão conseguindo jogar no Android, várias pessoas reclamando Galera, pra você poder criar uma conta, eu vou deixar pra vocês um link de como você criar a conta E pra você que talvez não esteja conseguindo jogar o jogo ainda, é porque o jogo ainda não saiu pro Android na China Vai sair na China dia 6, consequentemente dia 5 ainda aqui no Brasil, já que o horário da China é adiantado Então dia 5 vocês vão conseguir jogar, pelo menos foi o que falaram né cara Que ia sair primeiro pra iOS dia 2 e dia 6 lá na China pra Android Então se vocês estiverem conseguindo jogar, quem tem Android, comente aí Se não tiver conseguindo jogar, é só esperar o dia 5 que vocês vão poder jogar, belezinha? Mas então agora sem mais delonges, já dê seu like, se você quiser parte 3, comente aí E vamos continuar aonde a gente parou Beleza, então a gente parou aqui perto do avião E a gente tem que fazer alguma coisa aqui né cara Eu já peguei aqui as munições Já peguei os itens também e coloquei aqui Tem aqui um rádio cara, parece um rádio comunicador Mas eu acho que eu tenho que fazer alguma coisa Será que eu tenho que pegar isso aqui de novo? Eu acho que eu tenho que pegar isso aqui de novo cara Tá, tranquilo Então eu peguei de novo aqui cara Eu não tinha pegado tudo de novo, eu tenho que pegar de novo Agora eu tenho que vir aqui Tá, tranquilo Então a gente pegou tudo aqui que a gente tinha que pegar Agora nós temos que fazer alguma coisa aqui Eu joguei um pouco e eu acho que eu sei o que eu tenho que fazer né cara Então eu acho que eu tenho que craftar agora galera Craftar aqui uma cerca Então vamos lá, vamos craftar aqui uma cerca Porque aqui eu vou craftar, ó Vamos colocar aqui duas Beleza Craftar duas cerca Pelo menos eu acho que eu tô pedindo aqui do lado Vocês podem ver que do lado ali pede o que você precisa Uh, foda cara É que tá tudo em chinês Então isso aí que é foda Podem ver que agora eu já pedi o que eu vou pegar Hum, tá, tranquilo Então sim galera Agora eu tenho a cerca Tá pedindo pra mim construir aqui ó Ah moleque Construímos uma Eu acho que eu tenho que construir duas né Eita Agora tá vindo um monte de zumbi cara Eu vou ter que matar esses bichos Bom, pelo menos agora a gente tá armado Pode vir fi Pode vir que aqui Aqui a gente não brinca em serviço não Você foi Ó, tem mais um vindo aqui Hum, só uma Vem, vem bobo Vem de doze Eita, errei E mole Você foi filhão Boa, já recarregou sozinho Tranquilo hein Será que tem como pegar alguma coisa isso aqui cara Hum, tem como a gente pegar os itens também Pelo jeito os zumbis Eram pessoas que já tinham coletado alguma coisa E a gente tem aqui pra poder levar ó Eita, um cara aqui Você foi filhão Eu acho galera que tá com ponto de atraso cara Porque o ping Por ser um jogo Que não tá no Brasil ainda Servidor brasileiro nem nada O ping tá meio zoado ainda Eu acho que vou ter que atrair um cara desse E matar eles nesse fico né não cara Hum, beleza Já tá pedindo pra eu poder ir aqui ó Vamos passar aqui ó Dá a voltinha aqui, pula Tranquilo Ah, beleza Agora a gente vai vazar fora no helicóptero Olha o bichão aqui cara Nossa Eita meu Pensei que a gente ia vazar fora Mas Nossa cara O bicho derrubou o nosso helicóptero A gente ia vazar fora O bicho ferrou a gente Tá, tranquilo O cara salvou a gente né Pelo menos isso Agora tem que seguir esse cara Galera, o jogo tá muito bom Eu vi uma pessoa perguntando Se o jogo seria de mundo aberto Ou se seria apenas seguir história Galera, o jogo não é de seguir história O jogo é um jogo de mundo aberto Claro que aqui no começo É, a gente tá tendo isso aqui pra quê cara É pra gente poder conhecer a história do jogo né cara Pra entender o que aconteceu E o que tá acontecendo com essa mulher também né cara O jogo é um jogo de mundo aberto Beleza Então eu tenho que fazer alguma coisa Ah tá, eu tenho que construir a casa meu Que legal Tá, tranquilo Então galera Eu tenho que ir consertando aqui A casa meu Ó Eu clico aqui E vou procurando os itens aqui Pra eu poder construir ó E assim eu vou construir na casa Pra gente poder ficar escondido Beleza cara O jogo vocês podem ver Que pra fitar no jogo Vai ser muito top né Então aqui a gente pode construir uma base Pra gente poder se defender e tal Isso é interessante ó Será que eu posso construir mais coisas Beleza Tá pedindo pra me voltar agora Acho que eu tenho que sair agora E conversar com o cara de novo né Esse cara é o cara que dá instruções pra gente né meu Opa Olha o ping panguando com a gente aqui agora Tem que pegar alguma coisa aqui agora Beleza Tá beleza Tranquilo Galera uma coisa que eu notei ali Quando eu fui construir aquela casa Eu precisei de colocar uma senha Eu acredito Que vai ser como se fosse o meu forte Então pra entrar naquela casa ali Você tem que saber a senha que eu coloquei E isso é muito interessante cara Porque se a pessoa achar sua base Por exemplo essa aqui é a minha base E alguém quiser roubar Ela terá que saber a senha que eu coloquei Aqui na porta ó Porque tem Uma senha Claro que eu posso abrir tranquilo Eu acredito que seja isso Não tenho certeza Tô só dando Uma hipótese Mas se pedir o senha cara Provavelmente Deve ser isso Então muito Interessante cara O jogo tem muitas opções mesmo A NetEasy não brinca Em serviço Então vamos ver aqui O que a gente pode fazer aqui Ó beleza Então eu tenho que construir Alguma coisa aqui em cima Não sei o que que é Deixa eu ver o que pode ser Ah tá beleza Tranquilo Então eu tenho que fechar aqui ó Dá pra ver que craftar no jogo Vai ser bem fácil mesmo né cara Eu posso pegar aqui e carregar ó Tranquilo Mas não é isso que eu tenho que fazer aqui ainda Tá galera Pelo jeito é isso mesmo Eu tenho que fechar A nossa casa aqui cara ó Fechar a nossa casa E fazer coisas diferentes aqui ó Beleza Aqui agora a gente vai poder Nossa cara A gente vai poder colocar um cercadinho aqui agora Que legal cara Dá pra ver que a craftagem aqui Tem muita opção mesmo Isso é bom Ponto positivo Tranquilo Ó vocês podem ver que a nossa casa Já tá quase toda fechada Aqui a gente colocou É Uma cerca mesmo Como se fosse uma varanda E aqui a gente colocou outras coisas Então eu vou começar com o cara aqui Que eu pelo jeito vou tentar conversar com ele né Maravilhoso Então já conversamos com ele aqui E podem ver que a nossa casa Tá ficando mais protegida mesmo cara Bem interessante Então vamos descer Que eu tenho que descer lá embaixo Nosso cachorro tá aqui nos seguindo Ok agora eu tenho que vir aqui O que eu tenho que fazer aqui Ó eu acho que é isso mesmo A gente tem que colocar aqui As cercas Pra poder proteger o local Feito cara O carinha já saiu ali Já arredou Boa Então parece que a gente fez certo mesmo O que tinha que fazer Colocamos duas cercas aqui dentro Aqui fora na verdade E já estamos construindo A nossa casa Vamos dar uma entrada aqui agora E agora eu tenho que conversar com o véio aqui de novo Ok galera Pelo jeito eu tinha que fazer uma caldeira aqui mesmo Eu já fiz clicando aqui né cara Aqui embaixo aqui Vocês podem clicar aqui E aparece aqui na terceira Terceira opção ou na segunda Na terceira opção na verdade Na segunda opção pra você fazer uma caldeira Se você não fez é só você fazer E pelo jeito vou ter que fazer alguma coisa nela aqui ó Ó moleque Então eu posso pegar aqui Eu posso craftar aqui Parece que é munição Parece que é isso mesmo né E posso também craftar uma arma Ou não Ó galera Pra não correr o risco Eu peguei aqui muita madeira Também muita pedra E também segui o cachorro Em vários locais Porque assim eu peguei vários itens Então eu não tenho certeza Se eu peguei todos Vamos entrar aqui agora na caldeira Pra ver se a gente consegue Ter os itens todos Ó me parece Sim filhão Não 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 era verdade Não era isso Era aqui ó em cima A gente tem que construir É a arma Agora sim a gente vai conseguir A nossa arma já ó Já pegamos todos os itens Beleza cara ó Beleza beleza A munição a gente já tem demais Então agora é só vir cá embaixo E vir aqui Que a gente vai poder recarregar Nossa arma Podem ver que ela já tá recarregada Porque eu já recarreguei Aqui cara Então vai vir bom isso aqui agora Beleza pegamos a arma aqui Agora vamos descer o pipocos Desse cara aqui véi Descer o pipocos Desse vagabundo Querendo destruir a nossa casa aqui ó O bom que ela atira mais rápido Tranquilo Tem mais um aqui ó Vai pra vala aí filhão Vai pra vala aí E completamos a missão cara Então a missão aqui galera E pra vocês não ficarem perdidos no jogo Era você construir Aqui a sua base Depois você construir aqui Tudo direitinho Que nem eu fiz E depois você construir Uma caldeira E na caldeira você pegava os itens Pra você poder fazer A sua arma E também as munições Fazendo isso Você só ia lá embaixo Colocar a munição nele Ia chegar aqui Os inimigos Pra poder atacar a sua casa Você matava eles E pronto Assim você já tá pronto Pra poder ir aqui Caiu um airdrop Aqui na frente cara Vamos pegar esse airdrop Aqui ó E ver o que tem nele Será que quem tem De importante aqui Nossa Muitos itens Tem cara Comida Boa Dá pra gente dar uma melhorada Já em uma comida Já Porque tem negro Vindo aqui de na gente Já Nossa Que monte Sai fora cara É muitos É muitos inimigos cara Mais um foi pra vala Pode vir fi Vem a gang Vem a gang Que aqui é só um tiro só Isso aqui parece Que é uma AK 98 Cara Sem mira Então galera Eu acho que já deu O nosso vídeo por hoje Eu vou ficando por aqui Se vocês quiserem a parte 3 Cara Deixa like demais Comente aí também Que vocês querem a parte 3 E se inscreve no canal Se você não é inscrito Pra eu continuar trazendo dicas Pra vocês O jogo tá muito top Lembrando que vai sair Pro Android Eu acho que dia 6 Cara Dia 5 agora Quando tiver na China Dia 6 Vocês já podem pegar E tentar entrar no jogo Que o servidor vai estar liberado Pro Android já Belezinha Então esse foi o nosso vídeo E eu vou ficando por aqui Até a próxima Se você gostou Deixa like Se inscreve aí E eu fui